Fala minha galera do Youtube Ó, abração especial pra todos vocês Pra quem não me conhece eu sou Assis Silva, domador de cavalos E vim trazer mais um vídeo top Galera, ó Chegou aqui umas potranga, não chegou aqui Chegou os vídeos das potranga aqui pra mim estar colocando No canal, potros e potras Então ó, oportunidade Pra quem quiser comprar um potro Manga larga, machador Macha batida É... Genética de batida Chegou a sua oportunidade única de estar adquirindo Esse animal Viu trazer aqui, eu acho que mais ou menos Menos de 10 potros, eu acho E... Tudo no precinho galera Tudo no precinho Vai sair, cada um A 2.500 reais Beleza? Num precinho Pra vocês estarem adquirindo aí o seu animal Se tiver aí a sua oportunidade De estar comprando o seu animal Um animal bom, um animal registrado Um animal de macha batida Beleza? Ó Chama nesse WhatsApp aqui Quem tiver interessado Já avisando que Essas potranga Estão no aras lá em Torre de Pedras São Paulo Abração aí pra galera de Torre de Pedras Abração aí pra galera de São Paulo Tamo junto Esse... Essas potranga Estão lá nesse aras galera E ó... Aqui é responsabilidade Chama no WhatsApp Pra gente estar fazendo a negociação Desses animais Lembramos que Não dividimos Beleza? Essas potranga aqui A gente não divide 2.500 reais Pra... Escolha o seu aí Pra gente estar Vendendo aí esse animal Beleza? Não demora não Que quando sai assim baratinho Vende rápido galera Beleza? Tamo junto É nóis Um abraço Se inscreva aí se não for inscrito Deixe o seu like Compartilha esse vídeo aí Nos grupos do WhatsApp E confira o vídeo aí Pra você ver Se as potranga não é top É nóis Outra Lorena do Brasil No Esco do Conforto Outra Rainha do Porto Palmeira Com o Esco do Conforto E aí Potra Scalette A.O. com o dínamo do conforto. Outra Abissinta Edu na Margarida do Porto. Macho Número Trinta E Oito Filho da Alvorada da Today com o dínamo do conforto. Outra Abissinta Edu na Margarida do Porto. Bianca Três Cordeiros com o S do conforto. Outro Soberana Dominato em dínamo do conforto. Macho Número Trinta E Sete. Filho da internet do conforto com o S do conforto. Outro Soberana Dominato em dínamo 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 do conforto. Obrigado.